Estamos aqui no nosso centro de operação logístico. Vocês vão se lembrar que há dois anos, nossa operação era muito simples, muito pequena, muito manual. Ao longo desses dois anos que acabamos de completar, nós temos tido um crescimento alucinante. Para acompanhar esse crescimento, nossa operação teve que se adaptar. A exemplo da nossa matriz, nos Estados Unidos, nossas operações agora são totalmente automatizadas. Nós gostaríamos de mostrar para vocês um pouco da nossa operação aqui nesse nosso centro. Depois que o membro clica em comprar, o pedido passa por alguns sistemas que inicia nos Estados Unidos, depois vem para o Brasil e a nota fiscal é então emitida. O nosso parceiro logístico imprime uma etiqueta de transporte. A primeira parte do processo é juntar essas duas informações no pacote que vai seguir com a carga e coloca nessa caixa de plástico. O processo faz com que a caixa de plástico siga e seja identificado através da luz qual é o produto e a quantidade que deve ser feito. Aqui acontece a primeira conferência, onde o produto é confirmado e segue o processo para que os outros produtos sejam adicionados. São cerca de 200 posições que a gente pega o produto e a gente passa no leitor para garantir que o produto certo está indo para a pessoa certa. Depois dessas cinco posições, nós fazemos a conferência. Além da confirmação do produto feito na esteira, uma funcionária faz uma validação de todos os produtos e de hora em hora, um funcionário da Doterra faz uma auditoria para garantir que os produtos estão indo para a pessoa certa. Depois da separação e da conferência, o pedido vem para a área de embalagem quando cada produto é acondicionado para garantir a qualidade na entrega. Depois da embalagem, o produto vem para a separação, onde ele fica aguardando a coleta das transportadoras. Cada transportadora leva para uma região. O crescimento e as novidades na Doterra Brasil não param. Já alcançamos meio milhão de pedidos neste ano e ainda este ano vamos alcançar a marca de um milhão. A Doterra este ano está inovando. Nossa convenção global será totalmente online. Isso dará a oportunidade de muitos de vocês assistirem a todos os eventos, treinamentos e lançamentos que teremos nesta convenção. Também nossa convenção Brasil em outubro será online. Teremos lançamentos, muito treinamento e muitas novidades. Você não pode perder. Nos vemos em breve. Tchau. 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 Tchau.